TV Cultura apresenta Brasileiros e Brasileiras Biografias para a TV Hoje, em nome do pai, da coragem e do teatro A vida de Ruth Escobar Ruth Escobar, profissão, um homem de teatro E ela realmente foi uma das pessoas que mais contou para o teatro brasileiro Nesses 45 anos de teatro Ela deu trabalho para muita gente Muita gente se queixou dela Mas isso é o resultado de um trabalho e de uma luta Porque ninguém vai à luta sem criar polêmicas A portuguesa é uma mistura de guerreira com a portuguesa da padaria Ela é danada Ela enfrenta qualquer situação Aquela coisa mais, vamos dizer, do mundo masculino E ela conseguiu pegar esses dois mundos, menino e masculino E desenvolver de uma forma maravilhosa A gente ficou muito amiga quando a minha mãe morreu, há 20 anos atrás Porque ela foi muito carinhosa comigo E ela tem essa característica realmente Ela é uma pessoa que compra Compra a tua dor, o teu problema, a tua alegria Ela vem junto, ela é solidária É extremamente poderosa Às vezes ela pode ser mesquinha Ela é extremamente inteligente Às vezes ela é obtusa Ela, em todo caso Ela é uma presença extremamente honesta Ela vai estar conosco e com todo mundo Ela pode variar muito Mas ela é o que é no momento Abram alas Que a Ruth vai passar Olha, eu dediquei a maior parte da minha vida ao teatro Mas hoje, mais fácil é me encontrar por aqui Revolvendo memória Entre as fotos de amigos Amores, família Mesmo nos hábitos mais simples Ou das conversas do dia a dia É muito comum me surpreender ainda a atriz A gente não esquece, não é? Os óculos são meus senhores que mandam em mim Eu preferia que os óculos tivessem o nome de mulher Para eu não ter que ficar sempre chamando os meus homens óculos Que vêm me dizer o que é que eu devo usar O que eu não devo usar Claro que marca um estilo Claro, as pessoas, quando eu tiro o óculos Meus filhos dizem assim Ah, mas você está tão diferente sem óculos Porque eu ponho o óculos desde o momento que eu levanto de manhã Até a hora que eu vou dormir Agora, realmente, esse é o meu xodó Até porque, se alguém perguntar a minha idade Eu falo 40 É uma nice, né? Quem vai desconfiar que não é? A casa A casa é o lugar onde eu moro É o lugar onde eu penso É o lugar onde eu choro É o lugar em que eu rio Às vezes as argalhadas, sozinha É a ternura que eu tenho E a alegria quando eu trago amigos para cá E nós todos rimos muito A gente fica muito feliz É tudo Essa casa era, digamos Era um quinto Antes, né? Então, mas é uma coisa bem portuguesa Então eu fiz um puxadinho Depois fiz mais outro puxadinho Daí tinha um terraço grande Mas daí eu achei que eu gostava Eu gosto muito de receber Isso é uma coisa muito portuguesa Eu adoro receber os amigos Nunca tenho uma festa com menos de 80 pessoas, né? Daí eu fiz um outro puxadinho Porque para receber tanta gente Não dava mais para caber, né? Eu acho que a vida toda da Ruth Foi de puxadinhos Toda a vida dela E realmente ela tem essa casa do Pacaembu Onde ela puxa para cá Uma varanda Puxa para outra varanda, etc Mas a vida dela é assim É uma vida de improviso Mas dentro de uma linha De um pensamento muito Um pensamento muito Assim, bonito Muito, pela justiça, né? Eu gosto muito também De colecionar Lembranças de pessoas Que foram muito importantes Na minha vida Por exemplo, o Dalai Lama Ele ficou na minha casa Quando eu soube que ele vinha Eu descobri os endereços Os telefones E eu avisei que eu ia buscá-lo no aeroporto E daí eu trouxe aqui para casa É uma figura linda Maravilhosa Doce Absolutamente De uma simplicidade Que eu nunca conheci em ninguém E uma energia Tão gostosa Você veja que ele aqui está andando E está segurando na minha mão, né? Uma pessoa muito, muito linda Muito linda E eu fui uma pessoa Acho que até essa fase do Dalai Lama Extremamente agressiva Cacilda Becker Ela foi uma pessoa maravilhosa para mim No momento que eu vim para o Brasil E que tinha uma certa Não é que eu diria Não é que teria uma rejeição aos portugueses É que os portugueses que vieram para cá Eram portugueses muito simples Que estavam nos secos e molhados E eu era toda metida a intelectualóide Desde já que eu vim de Portugal E Cacilda foi uma mulher Que me deu muito apoio Muito carinho E foi para mim como uma irmã mais velha E eu fiquei com ela até os 40 dias Eu fiquei com ela até o último suspiro Porque ela tinha um jeitinho de falar Você sabe, minha querida Nós temos que ver o que a gente vai fazer As coisas não são como a gente quer Ela falava assim Ela é tão bonitinha, né? Foi uma grande... Eu ainda fico arrepiada quando eu penso Quer dizer, eu fui uma grande, grande amiga Nós uma vez fizemos uma malandragem Nós anunciávamos que estávamos noivos e íamos casar Não sei se você se lembra disso Isso é em todos os jornais Mas era uma brincadeira Mas o Raul para mim é um irmão É um irmão muito querido Gosto muito, muito dele Aqui está meu primeiro marido Com quem eu tive dois filhos O Carlos Henrique Escobar Que por incrível que pareça Agora ele está morando em Portugal A gente se conheceu no Brasil E agora ele está morando em Portugal O Carlos Henrique Escobar Que é de quem eu uso o nome Ruth Escobar O Janjinei Ele ficou em casa Ficou em casa um mês E era muito interessante Porque as pessoas chegavam para o Janjinei E diziam assim Mas o que é que você acha das mulheres do Brasil Que são muito bonitas E ele dizia Eu gosto dos homens, dos meninos Tem homens muito bonitos aqui Ele mandava ver Ele não tinha o menor problema E ele morou aqui comigo um mês É um grande amigo O Mário é um grande amigo É uma figura maravilhosa E eu conheci o Mário Logo que o Mário estava em Portugal Quando o Mário voltou do exílio Nós tínhamos uma ditadura E quando o Mário voltou do exílio Eu estava lá Eu fui uma das pessoas Que foi recebê-lo Com centenas de pessoas Quando ele voltou do exílio Eu sou muito amigo da Ruth Escobar E admirador dela Como atriz Como mulher Recife o que é verdadeiro Como cidadã E enfim Temos uma relação efetiva Muito grande Há muitos anos E sempre que aqui venho Ou que ela vai a Portugal Encontramos E aí Aqui foi quando eu ganhei A legião d'honneur Com o... Isso aqui é o Jacques Lang Que na época Era o ministro da cultura da França E eu ganhei a legião d'honneur Muita gente foi extremamente generosa comigo Foram muitas contra-corações Tanto aqui no Brasil Como em Portugal Na França Mas eu... Eu ficava encabulada De ficar exibindo isso Por todo canto Então elas estão expostas sim Mas discretamente No Palácio das Necessidades Né gente? Essas contra-corações Elas me dão... Me dão prazer O pessoal brinca comigo E pergunta Ruth Por que você botou tudo no banheiro? Eu acho lindo Quer dizer Ter essas contra-corações E colocá-las As pessoas acham Que é um ato de reverência Pode ser tomado assim também Mas eu gosto de ser irreverente Isso é meu jeito de ser Falar da Ruth É juntar frases Mais ou menos sem sentido Para dar sentido A uma vida que é Uma vida Que leva aos limites Certa forma De viver amiguamente Eu sei que eu participo Da vida dela Que ela participa da minha E que Embora nós sejamos Muito diferentes Eu seja Um jeito cada vez mais pacato Cada vez mais enfurnado Aqui no meu escritório Cada vez mais urso Ela não Ela precisa Ela está sempre cercada de gente Aliás precisava Nesses últimos tempos Eu tenho várias vezes Ido à casa da Ruth Ela está sozinha E não querendo ver gente Então tem todo um lado Um lado íntimo da Ruth Que é O lado da Da sua introspecção Bom, aqui é um dos meus cantinhos Onde eu venho Pinto Quer dizer, porque antigamente Eu pintava o set Agora eu gosto de pintar Só que eu acho mais gostoso Pintura é como se fosse Hoje É uma continuação de mim Da mesma forma que o teatro É minha continuação Com a pintura é a mesma coisa Quer dizer, de repente Eu descobri a pintura Eu gosto de pintar E sentir que aquilo que eu pintei Que me faz bem ao coração Que me faz bem à alma Você quer que eu fale da Maria Ruth? Ah A Maria Ruth É uma menina Que conseguiu sobreviver E foi uma sobrevivência Eu tinha Eu tinha muita raiva Pelo que eu sofri Falar de todas as coisas da minha vida Não vai ser nada fácil Mas eu prometo contar tudo Tudo que eu conseguir me lembrar Vamos falar do teatro Das lutas todas Para a liberdade das mulheres Contra a ditadura militar Só que não vai ser assim Na ordem certinha dos acontecimentos Eu não quero saber de calendário Importantes são os fatos Vamos começar então Para a menina Maria Ruth Tá legal? A Maria Ruth É uma menina Que conseguiu sobreviver E foi uma sobrevivência Eu tinha Eu tinha muita raiva Pelo que eu sofri Eu fui Eu sou filha de pai incógnito Porque E eu só descobri isso Quando Estávamos para vir para o Brasil Eu com a minha mãe E a mamãe tinha um senhor Que eu chamava de papai Eu achava que era meu pai Mas evidentemente Quando chegou Eu tinha uns 14 anos Eu comecei a ver Que aquele não era o meu pai Embora eu tratasse como tal Daí quando nós estávamos para partir Para o Brasil A minha mãe me contou Que eu era filha do pai incógnito E que meu pai não tinha querido Me reconhecer Logo depois Que a minha mãe me contou Sobre o meu pai incógnito Eu me aproximei muito De uma família lá do Porto Eles tinham uma filha Mais ou menos da minha idade A Jaqueline Nós fazíamos encenações É verdade Ela se apaixonou por mim E eu de alguma maneira Achei que eu poderia estar apaixonada por ela Eu não sabia naquele tempo Que existia homossexualismo Não tinha a menor ideia disso Eu diria na minha ingenuidade Que foi o meu primeiro amor A gente se beijava Era só o que acontecia Mas foi o meu primeiro amor Eu sou mulher Quer dizer, eu cheguei aqui E logo em seguida Eu me casei com um francês Só para sair de casa E eu gosto mesmo de homens Mas no caso da Jaqueline Era um amor Como é que eu diria? Não existia sexo nisso Era um grande amor Mas ela sofreu muito Com a minha vinda para o Brasil Quando eu vim para cá Eu comecei a editar uma revista Chamada A La Riva Que era a revista para a comunidade portuguesa Foi a primeira coisa que eu fiz Isso com 18 anos de idade E com a La Riva Através da La Riva Eu consegui com a comunidade portuguesa Que eles levantassem dinheiro para mim Para eu poder andar a volta ao mundo E foi aí que eu entrevistei o Nasser Onde é que eu estou com o Nasser aqui? Ele não queria me receber Era quando estava se discutindo A questão do canal do Suez E daí eu mandei dizer que eu era uma jornalista Que tinha nascido em Portugal E que essa entrevista seria unicamente publicada no Brasil Que era muito importante para a minha carreira Que eu era muito jovem E ele se deixou emocionar com isso e me recebeu E daí graças a isso eu dei a volta ao mundo Porque daí com todos os jornalistas que tinha Da France Press De todos os jornais internacionais Eu sentei Porque antes de ir eu perguntei O que é que vocês querem que eu pergunte Sobre a questão do Suez Cada um deles dizia o que queria E eu dizia assim Bom, eu vou cobrar por isso 150 dólares Bom, 150 dólares Eu quero ou não quero Você faz a pergunta eu faço para eles E daí eu consegui dar a volta ao mundo Com o dinheiro deles todos E não cumpriu a palavra com o Nasser Claro que não Você acha que naquela época Quer dizer, por que é que eu vou representar um cara Quer dizer, eu não tinha que cumprir a palavra Eu tinha que fazer o meu jornalismo Eu era muito jovem Daí do Egito Olha, eu fui para a Cambódia Fiquei em Phnom Penh Eu fui para a Índia Eu fiz toda a Ásia Phnom Penh é lindo, né? Muito bonito E eu fiquei praticamente quase Fiquei um ano Fiquei 11 meses viajando E daí cheguei aqui no Brasil Coberto da linda glória Que eu tinha de jornalista Me esperando, né? Porque eu era muito novinha Quer dizer, não tinha mulher Com a idade que eu tinha Que fosse dar a volta ao mundo Tive cinco filhos De três casamentos diferentes Casamentos felizes com Escobar Com quem eu tive dois filhos Vladimir, mais dois filhos Nelson, mais um filho E ligações muito fortes E um problema que tinha um deles Que era extremamente ciumento Essa história Eu sinto castidade Que depois eu acabei contando No meu livro Eu não gosto de torná-la muito pública Agora ela vai se tornar Bastante pública, né? Falei assim Meu Deus do céu Eu, uma feminista Eu já era feminista Naquela época Como é que eu posso aceitar isso? Mas se de repente Isso era uma coisa Que poderia deixá-lo mais tranquilo Eu fiz Hoje, os filhos estão todos criados E agora eu tenho me dedicado A outras crianças Elas são as minhas crianças Lá do Projeto Batumirim Elas são os meus amores hoje A menina que existe dentro de mim Ela existe E ela se projeta No que ela acha que é melhor Rúdia Oh! Quando eu era pequena Eu queria tanto Poder ser artista Ou atriz Ou pintora Ou cantora O que desse pra fazer Há pouco mais de 10 anos Ela me chamou Dizendo que estava muito preocupada Com a situação dos jovens Do litoral norte Numa região muito pobre Chamada Batumirim Entre Batumirim E Paraty E que lá viviam Cerca de 3 mil famílias Portanto com cerca de 4, 5 mil adolescentes Em condições De muita carência E como ela tem uma propriedade lá Muito bonita E ela quis que a propriedade Tivesse um cunho social Daí então surgiu a ideia De se construir lá Um pequeno centro educacional Fugindo dos parâmetros convencionais Um centro educacional Que desse ênfase Para o lado artístico Que é o lado da rua Descomar É um local tão mágico Bonito, né? São estorneados Pela natureza Então somado com isso Com a beleza da natureza A beleza das vozes Das crianças Do talento das crianças Isso faz a gente bastante feliz Pra gente que é um prazer Aqui como se fosse realmente um paraíso E é realmente um paraíso Essa revista inglesa Altamente conceituada Que se chama Architect Review Ela fez um artigo muito bonito Cujo título é Green Dignity Dignidade Verde Por quê? Porque é um projeto Que valoriza todo o entorno Ecológico da Mata Atlântica E os materiais empregados São bambu O tijolo Então esse título é muito bonito Você vê um menino de 8 Uma menina de 8, 9, 10 anos Aí ela começa a aprender De repente ela chega Ah, meu pai comprou um cavaquinho pra mim Eu toquei na festa Aniversário da minha irmã Sabe? Esse tipo de coisa A gente vai pra casa A gente vai muito satisfeito com isso É muito bonito isso Quando eu conheci a dona Ruth Com esse trabalho Pra mim foi surpresa Porque eu conhecia Das lutas feministas E quando eu vim pra cá A gratificação é maior Porque a dona Ruth Tem um carisma grande A dedicação dela Por esse local Vai além da generosidade O que ela faz Acho que vai um pouco além Mais vida Mais alegria É o que é bom Na Ruth Escobar Porque esse negócio Da Ruth Escobar Isso pra mim É como se fosse Como é que eu diria É que nem uma sigla Né? Porque quem está Por trás Da Ruth Escobar É a Rutinha A Rutinha sabe o que quer Apesar dela ser a Rutinha Ela sabe o que quer E daí ela bota a Ruth Escobar Pra trabalhar Pra que a Rutinha Possa realizar o seu sonho O facto Da coisa De ter sido filha De pai incógnito Essa coisa Veio com muita força Pra mim Essa história De defender as mulheres Dos homens que batem Nas mulheres Então essa coisa Isso me levou muito E eu acho que Eu já era uma feminista Sem saber que era As mulheres se juntaram Porque começou a aparecer Muita coisa no jornal Dos homens que matavam mulheres Porque as mulheres Os tinham traído E daí eu Num determinado momento Eu comecei A fazer reuniões Com mulheres E dizia Nós temos que fazer Alguma coisa Em relação a isso E o facto Até dessa minha história Pessoal Quer dizer Eu acho que isso também Isso foi um canal Pra transformar A feminina Em feminista Ela dava Almoço Na casa dela Às vezes Jantares também Mas era mais Durante o dia E ela nos comandava A todas Com o apito E esse apito Era o sinal Que a coisa Tinha pegado fogo Que nós estávamos Ficando muito Confusas Que as discussões Estavam muito paralelas E ela queria Que aquilo ficasse Muito mais correto Mais organizado Então ela tinha o apito Ela apitava E nós todas parávamos Então o apito Da Ruth Escobar Fez parte da nossa vida Durante muitos anos Até hoje Nós sentimos falta O teatro Ficava à disposição Não só Das reuniões Das mulheres Como também Das reuniões Que enfrentavam A ditadura Nós estávamos Numa reunião Fechada lá dentro Uma noite Quando vieram Buscar a Ruth Tem um militar Aí na porta Um militar Ou um policial Ela não permitiu A entrada Deste senhor E perguntou O que o senhor deseja Ele falou Não pode fazer a reunião Ela falou Por quê? Porque tenho ordens Para terminar a reunião Ela falou Só com mandato Aqui o senhor não entra Só com mandato Ele falou Eu tenho mandato Cadê o papel? Ela falou Cadê o papel? E ele puxou do bolso Um papel E apresentou o papel A Ruth Ela pegou o papel dele E já passou Para o João Paulo Que era gerente Do teatro dela Que estava do lado dela Que já desapareceu Também com esse papel E ela continuou perguntando Para esse senhor Cadê o papel? Ele falou Mas eu acabei de entregar O papel para a senhora É uma ordem Para eu entrar E fechar E terminar a reunião Ela falou Mas não tem papel Sem papel o senhor não entra E fechou a porta Na cara deste senhor Olha Realmente Em plena ditadura Fazer isso com um militar Ou com um policial Não me lembro bem Se era civil ou militar Era o máximo Da coragem O máximo Da defesa Daquelas posições Que nós estávamos tomando ali E ela foi pioneira Na criação De um mecanismo De organização E de engajamento Das mulheres Na luta Pela Pelos seus direitos Que foi O Conselho Nacional Dos Direitos da Mulher Foi a Ruth Que conseguiu Junto ao então Presidente da República José Sarney A criação Desse conselho Conselho Nacional Já teve 20 anos Completou este ano 20 anos Portanto é mérito dela É iniciativa dela Na época do governo Sarney Eu cheguei para ele E disse Nós temos que criar Uma delegacia das mulheres O país é muito grande A gente não tem acesso A todas as mulheres Que estão sendo machucadas Espancadas Das mulheres que são Mortas pelos maridos Nós temos que fazer alguma coisa E o Sarney Teve uma posição Muito decente Foi muito correto Foi então Que nós criamos O Conselho Nacional Dos Direitos da Mulher Eu espero contar Com a presença efetiva Dinâmica Participante Das lideranças femininas Deste país A Ruth Escobar Foi uma grande parlamentar Sobretudo para nós mulheres E ela por defender as mulheres Foi ofendida Por um outro deputado Colega dela Olha Ela não recuou Ela preparou um discurso Marcou uma data E nesta data Em que ela foi Se desagravar A si mesma Nós preenchemos Lotamos as galerias Da Assembleia Mas ela estava Muito emocionada Nesse dia Ela não conseguiu Concluir o discurso Na metade da fala Ela desmaiou Então foi um alvoroço Toda a vida da Ruth Desde que eu conheço Há talvez mais de 30 anos É cheia desses atos De coragem As mulheres gritam Abaixa a monarquia Chega de ser rainha do lar Viva a demografia Das mulheres ao lado dos homens Porque as mulheres São mais de 50% da população São as mulheres Que abastecem a nação Dos cidadãos Houve um determinado momento Que eu achei Que era importante Então eu fui deputada Há oito anos Mas já quando eu estava No segundo mandato Eu percebi Que essa não era a minha Que não era por aí Quer dizer, foi bom Foi uma experiência Importante para mim Mas eu não voltaria Para a política Antes de toda Essa atividade parlamentar E da agitação Do movimento feminista A ditadura militar Já tinha me deixado Uma marca muito forte De muita dor E que foi a morte Do Vladimir Herzog E eu cheguei E estava enterrando o Vlado E quando eu olhei em volta Eu vi que minha sogra Não estava lá A mãe do Vlado Não estava lá E na verdade Toda aquela cerimônia Foi por ela E eu pedi Para que parassem Aquele momento Parasse de enterrar Que esperasse a dona Zora E realmente Nesse momento E as pessoas Não, não Tem que ser rápido Me mandaram que fosse rápido Tem que ser rápido Nós temos que ser rápido Não, não Vocês vão parar E eu comecei a berrar Era uma revolta Muito grande Quer dizer E E a esposa dele O sofrimento dela Que eu percebia Que eu queria Pegá-la no colo Né Eu queria pegar A Clarice no colo Mas eu não podia Pegar a Clarice no colo Então Aquele enterro Era um enterro silencioso E eu não podia Quer dizer Se eu tivesse que engolir Aquilo Eu não ia dormir Nunca mais No meio daquele Daquele silêncio Do medo Né Sepulcral Veio uma voz Que foi da Ruth Né Eu não me lembro direito Exatamente as palavras Era alguma coisa assim Até que ponto Até quando Nós vamos assistir Passivamente Os nossos mortos Serem enterrados Até quando Nós vamos continuar Enterrando Os nossos mortos Em silêncio Ah É impressionante Que Como eu até hoje Me emociono com isso Como isso foi terrível Para a Clarice Não Queria pegar ela no colo E embalá-la Né Acho que vem daí Quer dizer Essa admiração dela Dessa coragem Né Desse enfrentamento Né Coragem de enfrentar No momento que até amigos Próximos sumiram Né É interessante Ela que não tinha Condição nenhuma Não tinha Nenhum tipo de contato Estava lá E de repente Alguém é capaz De gritar Um cemitério Uma Uma frase Que era inédita Desde o início Da ditadura Até quando Nós vamos Enterrar Nossos mortos Em silêncio E eu me lembro A gente só Para quem Como eu Mais tarde Fui A missa Da Praça da Sé E vimos então Toda a tropa Em frente Da Praça da Sé Não sabia se ela ia Imbadir a igreja Ou não Esse era o clima Em que Um grito Dessa força Pode ser dito É que as pessoas Têm que entender Que nós E o povo Nós temos o poder A gente não pode ficar Atrelado ao poder Com medo do poder A gente tem que chegar E enfrentar o poder Nesse caso Não era claríssimo Porque ela estava Totalmente emocionada Com a perda Do seu companheiro Quer dizer Nós todos Deveríamos ter falado O Brasil vai bem É Vai muito bem Está vivo e morando em São Paulo Depois como é? Soube falar inglês Nesse período Ela participou Ela esteve muito comigo A Patrícia Na época da Anistia Tudo isso A campanha da Anistia Com o Enfio Com o Enfio também Nós fomos os presídios Como é que foi Essa campanha da Anistia? Viajamos o Brasil inteiro É verdade Em todos os teatros Aparecia uma granada Uma bomba Um ator era preso Era muito emocionante Mas assim O teatro sempre lotado Porque era um desejo nacional Da Anistia Tem uma história bacana Também da época do Enfio Que foi quando João Bosco Compôs a música O Bêbado Equilibrista Que é uma história Interessantíssima Porque o Enfio Tinha enterrado a Elis Naquele cemitério Da celebridade E o João queria Que a Elis Gravasse o Bêbado E esse encontro De pacificação Entre o João Bosco E a Elis Se deu lá Muito escobar Assim parada Porque tinha sonha Com a volta do irmão do Enfio E sonha Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram Marias e Clarice Foi um momento Foi um momento brilhante mesmo Assim, eu tive Assim, muita sorte De ser filha dela Vem crescer vendo Todas essas coisas Como eu tenho saudades Daquele tempo Porque ela tinha uma Tinha uma alegria na luta Tinha uma alegria na construção Tinha uma alegria No processo democrático Foi muito bonito Eu tenho realmente saudades Daquele tempo Eu só lamento Que as forças armadas Os militares não gostam de flores Não permitiram as mulheres Entrar com flores aqui dentro E que também não ouçam o hino nacional Cantado por nós Eu fiquei muito chocada Eles se retirarem Quando os nossos companheiros Cantavam o hino nacional Gentil, pátria amada, Brasil Estava sendo julgada Pelo Supremo Tribunal Federal Aquela coisa militar Violenta contra ela Onde ela se postou De uma maneira Realmente Uma demonstração Da dignidade da mulher Naquele final de século Realmente muito poderosa Ela esteve na vanguarda Exatamente na luta de resistência Tendo como ferramenta Exatamente o teatro A cultura O prestígio que ela tinha Nesse meio E isso permitia Que ela Osasse Osasse Inclusive Enfrentando os ditadores A Ruth Escobar Andou buscando gente em cadeia A Ruth Escobar Foi buscar Ator que estava detido No Doicode Que o Doicode Era sinônimo de morte Nesse país A Ruth foi lá buscar A Ruth ia na prisão Tiradentes Atrás de pessoas A Ruth escondeu Gente de teatro Não preciso eu dizer o nome Eles se apresentam e digam Ela escondeu gente Na casa dela Gente que foi dormir lá Nos 64, 68 Quando a coisa ficava preta A Ruth Escobar Ia sempre acudir alguém Talvez a gente possa discutir Com a Ruth Mortalmente Um lápis E ela não queira dar Porque o lado dela É quem faz a contabilidade Do caixa Mas se você entrar Na casa da Ruth Escobar Rasgado E sem comida E dizer que está perseguido A Ruth te bota Dentro da casa dela E você terá A chamada Cama, comida e roupa lavada E proteção política Da Ruth Escobar Isso eu não tenho a menor dúvida Se acontecer comigo Eu corro pra lá Nada Nada pode Nada pode ser igual Ao teatro No teatro é o olho no olho Entendeu? É a cena na cena É a paixão na paixão Você se estimula E você vê o público reagir E você na realidade Você perdeu o seu ego Você é o seu personagem E isso é muito bonito Né? Não é? Graças ao Rafael Fernandes Ele conseguiu Nesse livro Fazer realmente Uma reportagem Muito lúcida E muito clara Pra deixar A nossa herança Que ela fique Para os nossos filhos Para os nossos netos Para os bisnetos É importante Que eles saibam A importância Que teve o teatro Na luta Pela resistência Na luta contra a ditadura O teatro Teve uma importância Que eu considero Fundamental Para o inferno Isso de orgulho A primeira vez Que eu subi Neste palco Foi em 1964 Na inauguração Da sala de Vicente Era uma das três salas Do conjunto do teatro Nesses casos Deve-se ir para a cama Assim Essa música Que eu canto É a ópera Dos três vinténs Nosso espetáculo De estreia Naquele dia Naquele dia Por que ele não disse Não? Foi difícil Porque De um lado Você estava terminando O teatro Com muitos operários Aqui dentro E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Nós tentando Montar o espetáculo Então foi Foi difícil Mas foi apaixonante E eu acho também Que quando uma coisa É fácil Eu não curto muito Não Eu só gosto De fazer algo Quando essa coisa É um grande desafio Eu adoro desafios Em 64 ainda Enquanto o teatro Não ficava pronto A gente fazia um teatro Na rua mesmo Foi uma experiência Incrível O palco Era em cima De uma carreta Percorrendo Todas as cidades Ela visitou Todos os bairros Com a peça Uma peça Doria no Suassuna Fauzi Arape Trabalhava Nilda Maria Um elenco Muito potente Na época Eu não sei Como é que ela conseguia Fazer tudo isso A gente fez em frente A estreia na Praça da Sé Em frente à catedral Onde as pessoas Ficavam maravilhadas Porque apesar De ser o Suassuna Essa coisa religiosa Católica A gente colocou Um pouco Uma acidez Gosh Uma acidez Para ele verificar Em que Dava para se divertir Com o Suassuna De uma forma De esquerda Que o Suassuna Também acha Que a gente tinha razão Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda pião O tempo rodou Num instante Nas rodas Do meu coração A Roda viva Simbolizava O não A ditadura E ela simbolizava também A força Que as pessoas todas Deveriam se reunir Para a gente dizer um não Nós nos sentimos ameaçados Mas do outro lado Houve uma Houve de parte Da sociedade civil Um acompanhamento E uma Uma forma De nos prestigiarem E dizer Nós estamos aqui também Para defender vocês E o elenco Se manteve firme Eles foram Eles foram fiéis Nesse sentido Eles sabiam Que eles estavam Fazendo uma coisa importante Alguma coisa Que iria De alguma forma Ajudar A mudar O status quo E o que estava acontecendo No país Naquele momento A Ruth Escobar Tem essa característica Ela tem um Um olho De empresária De produtora teatral De descobridora É preciso colocar As três personagens Na mesma Ela é uma produtora Uma empresária E uma criadora Ela é uma pessoa De criação Não é apenas Uma pessoa Que faz negócios Em teatro Ela adora teatro De vanguarda Então ela está Sempre descobrindo coisas O cemitério de automóveis Estrela em 1967 Em Paris Já naquela época O espetáculo Era totalmente revolucionário Para a sua época Quando eu vi a ensinação Do Vitor Garcia Eu resolvi montar Esse espetáculo Também no Brasil O cemitério de automóveis Estreou em São Paulo Num período Em que a cidade Vivia uma grande Efervescência De passeatas 68, 69 Isso coincide Com as manifestações Políticas aqui E no mundo inteiro Com mais 68 Na França Havia esse tipo De efervescência Uma estridência No ar Uma tensão política E aquela montagem Completamente agressiva Aqueles metais Aquela ferragem O Estrela Garcia Correndo Aquelas correntes Alguma coisa Sintonizou esse espetáculo Com a inquietação Que havia na cidade Na época Eu senti claramente isso A Ruth Uma mulher que me interessou Muito Como uma pessoa Que sabia A necessidade Do artista Ter a visão Da loucura Do seu tempo Ela fazia ver Que a gente estava Sobre regras De uma sociedade Louca Que impunha regras A todos nós E nós tínhamos Que cumprir Então nós também Éramos loucos Ela mostrava muito bem Que o teatro Pode ser o asilo De loucos Onde o público Vem à procura De sua razão Essa cena Que vocês estão vendo Aí Essa cena Praticamente Marcou a década De 70 Quando começa Esse espetáculo Com essa imensa Plataforma De acrílico Descendo Numa cavidade Assim Um funil Metálico De 27 metros Com esse elenco Todo Assim Paramentado De bispo Rei De general De delegado De polícia De juiz E tudo aquilo Se passa num bordel Na verdade São fetichas Sexuais De poder De uma elite Decadente Isso com o som De descer Assim Mozart Foi um impacto Isso Dominou a cidade Essa cena Dura mais ou menos Uns 3 ou 4 minutos É a sequência final Da montagem De um balcão Eu estava aí Nessa noite Dia 23 de dezembro De 1969 É o instante Que a plataforma De plástica De acrílico Sobe com todos os personagens Deixando bastante luminosidade Como se fosse um farol de avião E essa humanidade Forma Essa coisa assim Gelatinosa Que esse povo Do futuro Vem subindo pelas paredes De ferro A escala Grande Era absolutamente A paralisante Nós sabíamos Que aquela noite Havia acontecido alguma coisa De muito sério De muito histórico No teatro brasileiro E não deu outra Essa cena É reproduzida Em festivais Do mundo inteiro Até hoje É verdade É verdade Porque Em um determinado momento O próprio Vitor Diz Ai, quer ser alguma coisa A gente tem que saber Lo que passa cá Tienes que hacer Um filme Eu falei Ok, tá bom Você paga também Ele falou Não, tu sabes que Eu não puedo E assim nós fizemos Eu gostaria de voltar A repetir essas loucuras Porque só assim Eu me sinto feliz Porque para fazer o igual O arroz com feijão Não tem graça Pode-se saber Qual foi a cagada Que vocês fizeram Dessa vez Aconteceu um acidente Evidentemente Um pequeno acidente De trabalho Quem vocês mataram Dessa vez O rapaz Da fábrica De chocolate Bom O cara era bem mais fraco Que a gente imaginava Você é embasiado Com toda essa experiência Dando todo esse trabalho Para a gente A Ruth se identificou De tal maneira Com o papel Que ela pôde Fazê-lo muito bem Eu acho que foi Quer dizer Um momento importante Se ela começou Como atriz E depois Ela se desenvolveu mais Como produtora Como grande Realizadora De espetáculos Ela mostrou também Que o começo Da carreira dela Teve uma razão De ser Com esse desempenho Naquele momento Você tem que ser atriz E tem um outro lado Que é o lado Das suas vísceras Tem que estar presente E eu acho Que na fábrica De chocolate Isso aconteceu O Rosemary Está com medo Ele é muito menino Não tinha que estar Aqui essa noite Vai sair por aí E vai dizer tudo O que ele viu Aqui dentro O Rosemary Tem que morrer Eu acho que eu brilhei Porque eu estava Com raiva Eu estava disposta A jogar tudo Quer dizer Eu sempre fui uma mulher Se disser Não pode Olha Está frito Não pode falar Não pode Porque se falar Não pode Aí é que eu quero Mesmo Isso sempre pautou A minha vida Ao longo De toda a minha carreira Em 74 Nós estávamos aqui Num pleno regime militar A situação política Era muito ruim Não havia criatividade Em quase nada Universidade Cerceada Os políticos Caçados O movimento estudantil Esfacelado Então era naturalmente Subversivo O fato da Rússia Que eu vou trazer Para cá A fina flor A elite Da criação teatral Do mundo E para o público De São Paulo Era uma respiração Isso influenciou O público E uma grande parte Do teatro da época Ela abriu Caminhos novos De investigação De polêmica E para mim Era muito garota Então tinham coisas Que me chocavam Tinha coisas Que eu demorei Para assimilar Para entender Seria diferente Por exemplo Se eu pudesse viver Aquilo hoje Eu teria Uma outra Vivência Para poder Aproveitar melhor Tudo isso Mas de qualquer maneira Eu sempre tive Uma admiração Muito grande Pelo trabalho Que ela fez No sentido De abrir os olhos A sensibilidade Do artista brasileiro Para novos universos Depois dos três primeiros Festivais internacionais Em 74 76 E 81 Nós só voltamos Com eles Em 1994 E nessa época Já em parceria Com o Sesc E a participação Importante De Danilo Miranda Mesmo depois De vender meu teatro Em 96 Para a APTESP Nós mantivemos Os festivais Até o ano De 1999 Talvez Essa Essa obsessão De trazer a beleza Para os outros Seja para desviar A atenção De mim mesma Talvez porque Desde menina Eu me acho feia Mas eu quero mostrar Aos outros A capacidade Que eu tenho De trazer a beleza Ou de trazer A força Que os artistas Têm E a arte Tem Para desvendar A complexidade Do ser humano Do ser humano Na sua fúria De ser feliz Do ser humano Na complexidade Das suas emoções Da vaidade Do ódio Da compaixão Da volúpia E da capacidade De horror Com os outros E consigo mesmo E o teatro Mostra isso Num dos últimos Festivais Realizados Nos anos 90 Havia Uma representação Da China E havia Também Uma representação Do Tibete Os monges E a Ruth Teve dificuldades Para poder Justificar Para os chineses A presença Dos tibetanos E ela enfrentou Isso com a maior Galardia E garantiu Com toda a tranquilidade Quem está Promovendo cultura Não está fazendo Política Naquele momento Eles vão se apresentar Como se apresentar Esse tipo De atitude Dela É uma atitude Que marca bem Essa sua posição Absolutamente Comprometida Com a liberdade Comprometida Com a cultura Comprometida Com o direito De todos Se manifestarem Nós vimos aqui No Brasil Coisas que não veríamos De jeito nenhum Se não fossem Esses festivais Os teatros orientais Que ela trouxe Para cá As Os atores Os escritores Os diretores Que a Ruth Trouxe Nesses festivais Foram da maior Importância São maneiras De comunicação Entre o Brasil E esses outros Povos E deles Para nós Que tiveram Uma importância Muito grande Pena que não Tenham continuado E pena que alguém Não seja tão capaz Quanto ela Para continuar Fazendo esses festivais E eu tive esse privilégio De viver uma época Em que a Ruth Escobar Viveu E pôde patrocinar Trazer para São Paulo Os grandes espetáculos E que aprendemos bastante A Ruth foi Uma coisa fundamental Na minha vida Foi um impacto Que modificou Minha visão Minha visão De teatro Aprendi coisas Que hoje em dia Não tira mais De aprender Uma porque também Não temos aqueles caras E a outra que não tem Produtores Como a Tia Ruth Então Ela foi decisiva Nesse sentido De ter trazido coisas Que modificaram A minha cabeça De ver teatro Hoje em dia O que? Qual é a referência Que você tem? A novela da Globo? Ah, tem dó Obrigado Abre um alas Uma nova Tia Ruth Tem que passar Vem por aqui Dizendo alguns Com olhos doces Estendendo meus braços E seguros De que seria bom Que eu os ouvisse Quando me dizem Vem por aqui Eu olhos com olhos laços Há nos meus olhos Ironias e cansaços E cruzo os braços E nunca vou por ali Inde Tendo as estradas Tendo os jardins Tendo os canteiros Tendo as pátrias Tendo os tetos E tendo as regras E tratados E filósofos E sábios Eu tenho a minha loucura Levanto-a como um facho Arder na noite escura E sinto espuma E sangue E cânticos nos lábios Deus e o diabo É que me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu Que nunca principio Nem acabo Nasci do amor Que há entre Deus E o diabo Ninguém me dê Piedosas intenções Ninguém me peça Definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida É um vendaval Que se soltou É uma onda Que se levantou É um átomo A mais Que se criou Não sei para onde vou Não sei para onde vou Sei que não vou por aí É um átomo É um átomo Que se levantou É um átomo Que se levantou É um átomo